A Aina está testando aqui para ver se está tudo funcionando e para poder comprar a bateria. Peguei duas baterias aqui do Burkin, que aqui é três, liguei em duas baterias para dar os 24. Vai testar. Acelera aí, pai. Vamos ver. A torzinha está funcionando. A buzina está funcionando também. É, farol. Farolzinho assim de azul, né? O farolzinho. Está funcionando. Queimar a seta, né, pai? Dá certo. Olha lá a luzinha traseira. Deixa eu filmar. Luzinha traseira. Acendeu cada hora. Qual o botão aqui, hein? Acende a mesa. Acende a seta, está acendendo. O farol está aceso, né? Olha o sinal. A lanterna, eu falei, para traseira, ó. Já show. E a seta também, né? A seta tem uma alarminha. Qual que é a seta? Não, a seta é lateral, né? Qual que é a seta? Não é assim, não. Baixa, né? Nada, falei que parou. A seta é aqui. Nada. Estava acendendo até agora. E agora é não? O que é, moço? Não. Vai. Tem um andar mesinho. Pode descender a treca, né? Acelera o motor. Acelera o motorzinho. Achei, não fica isso aí. Nada é bastante, né? Está no último. A seta tinha. Será que você vai pôr um fio aqui? Sabe o que era. Era ali a seta mesmo? É. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. É um e dois. O que é? Espera aí, o que é aqui? Aqui, Ninho. É um farol. Ela acendendo aqui, eu não sei. É que é o cara acendendo a chave. Espera aí. Off, on. O outro pique. O que é esse último aqui? Ah, não. É dois. Está acendendo alguma coisa. Quer ver? Não. Aqui é um. Sai aqui. O carrozinho está funcionando, não é? Espera aí, que acenta. Deixa eu ficar por um fiozinho. Está acendendo lá, né? Essa coisa. Tem que dar uma olhada, então. Bom, o problema está funcionando. Agora é só comprar as baterias. Montar ele. Olha o pneuzinho desse patinete. O freio aqui, ó. Campaninha. Tem que ir bem reforçado, ó. Cama de ar bem grossa, ó, hein. Está acendendo o camo de ar de trator. Pneuzinho bem forte. Pneuzinho bem forte também. Esse aqui é o freio. Tem uma loninha dentro. Eu abri aqui, mas está bem, está tudo novinho. Envalamento. Tem um voo aí, o pneuzinho da frente. É muito forte. Olha aí, que bichinho bonitinho. Está acendendo isso aí. Um pouco rodado, ó. Igual bicicleta aqui, ó. Esse aqui é montado num ou outro para tirar o pneu, senão não consegue tirar, ó. Esse abre aqui, só o pneu. Esses parafusos aqui. E agora o próximo passo é comprar as duas baterias, duas baterias de 12 volts ligadas em série para dar os 24 volts, que ele é 24 volts. E depois fazer os testes, fazer a instalação certinho ali, testar o módulo para depois estar fazendo o teste, para ver o tanto que ele anda. E é isso aí. Até o próximo vídeo.